Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente da Rodovia Presidente Dutra, região de Lorena, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Vai, tiozão. Isso, tiozão. Vai com Deus. Olha a carga dele, olha. Nossa senhora, nego. B-flex. Veículo longo, 14 metros. Por quanto de largura, né, tio? Eu, hein? Parece caminhão do exército, ó. Não é não. Salmos, Salmos 91. Deixa eu cair aqui pra direita. E aí? Vamos lá. para cá poder liberar para o cara ali que tá uma fila de carro atrás ó não vou de boa aqui ó tem que parar para me olhar esse pneu parece pneu da traseiro tá sambando estou vendo o custo estou vendo coisas que é pouquinho vou achar um lugarzinho para me parar irmão na dutra aí desse jeito mesmo estão fazendo na dutra do nada nada acontece né cair para a esquerda aqui ver a carreta né tio espera um pouquinho depois você vai aí sim agora sim obrigado viu o senhor é um anjo de deus abençoado igual nós que somos abençoados também por deus do nosso pai muito obrigadão tiozão mercedão e que foi o acidente vamos ver e ele pediu que o motorista lá na hora que mostrou para mim a chacou a carreta da frente a traseira da carreta andar colado né eu ver aqui como é que tá o o negócio aqui a carreta parada aqui caminhãozinho parado lá carreta toda arregaçada ali ó motorista não aconteceu nada graças a deus já o pessoal do bombeiro do ano e do bombeiro da nova dúvida já ali tá ali só que né aí o afilona ali ó o congestionamento tem que voltar para ter subir passar por dentro de lorena para ver para fugir ó tudo parada essa hora cidadão não tiver um ar condicionado dentro do carro tá ferrado ó meu deus eu passei no comecinho no outro vídeo aí vocês viram né ó ó a hora que eu passei o congestionamento não tava aqui ainda já deve tá mas será que tá chegando a nota 10 acho que sim em a ela é é de adulto né Nossa senhora, meu Deus Olha onde tá o congestionamento Deixa eu acelerar aqui Se a carreta vai sair na minha frente Eu vou ficar travado entre ela Então, ela tá rápida, né? O caminhãozinho aqui tá pesado, ó Já já ela sai e eu danço Aí ela dança e eu danço Aí, agora sim Olha o congestionamento, ó Onde tá, perto da Paulista Paulista não, Serra Mar, né? Ela tá na Serra Mar Daqui a pouco tá lá no Nota 10 Agora a intenção da CCR Nova Dutra É resolver lá, desafogar, senão Só o pô Ô, lindo gato, viu? Sai pra cortar pneu Geralmente era pior Ele era quadrado, agora não Ele é tudo oval Ou seja, redondo, né? Melhor Falei que a cara ia vir babando Olha o cara aqui, ó Babando aqui, ó Já tá nas minhas costas Eu vou cair aqui na direita, né? Olha lá, ó Que aqui ele vai vir a 160 por aí, né? Olha lá, ó E vai embora, ó Ó Lutou a 110 Tava 110, ó Do visto ele tá um 130 130 Empurrando os carrinhos lá, ó Ó Chamando, ó Tá bom que eles estão a 90 Veículos pesados Veículos pesados Noventas A 90 por hora Tá bom, acredito Ai, tio Nossa senhora, mano Aqui essa seta aí Só tá ele, ele só Aí tem que identificar que ele tá indo O ruim que a gente desacelera lá atrás, ó Aí perde o embalo aqui em cima, ó Motorzinho 125 E a jubiraca aqui, ó Terror da Da presidente Dutra Ó A anjo biraca Terror da Dutra Ó O cara, ó Dá a seta pra esquerda E sai pra direita, ó Olha lá, ó A gente tá comendo a seta lá ainda, ó É brincadeira, viu? Você que tá Esqueceu a seta Aí tá vindo Deve tá vindo lá do Rio Com a seta ligada Brincadeira Aí sai pra direita Sai na cidade Sai da Dutra Com a seta pra esquerda E aí, filha Vambora 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 E aí, irmão? Ó, nossa. Pavorou. Pavorou. Branco pérola e azul diamante. Teusão. É. Tia, só que você tá num lugarzinho, hein? Só não tá sabendo dividir a mão, né? Que é mão dupla. E a senhora não tá, né? Santa tartaruga de cartuchinho. Seu Tadeu. Falou pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tá piscando? Tá gravando? É nóis. Fui.